O secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo, visitou a UFMS para discutir mecanismos de controle para ingresso nas universidades federais e concursos públicos por meio do sistema de cotas, que ampara e garante reserva de vagas para negros, pardos, índios e deficientes físicos, mas é preciso ter cautela e critério na avaliação, já que existem fraudes de pessoas que não têm características para ser contempladas pelo sistema de cotas. Além de receber o relatório do monitoramento do sistema de vagas aqui, é que nós também possamos ver o trabalho da banca de verificação da questão. Infelizmente, ainda por causa do número de grandes fraudes somente na questão das vagas, é necessário esse mecanismo. A reunião na reitoria contou com a presença de representantes de equipes, das pró-reitorias. O reitor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, também participou do encontro. A instrução normativa traz uma discussão que hoje está prevista numa legislação e que nós estamos aplicando, quer seja no exame de seleção, que é de admissão dos nossos estudantes, mas também dos nossos servidores em concursos públicos. Então, a troca, principalmente de elementos que a portaria não é tão clara, possa realmente conduzir perante as nossas comissões, um melhor desenvolvimento por parte do resultado dessa comissão, que vai justamente trazer pelos seus editais, juntos autodeclarados, uma melhor efetividade enquanto os cotistas que possam ser atendidos pelo que a legislação prevê. Conforme os números da instituição, no regime de cotas, a universidade tem 2.027 alunos de graduação e ainda pelo sistema, são 30 profissionais, entre professores e técnicos. Durante a reunião, foi entregue ao Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial o relatório das ações afirmativas desenvolvidas pela UFMS. Temos a implementação plena das cotas, da política étnico-racial, mas é importante que a gente tenha também essa verificação e essa segurança, essa visita da Secretaria Nacional nos dá essa segurança para que a gente possa, então, trabalhar com critérios corretos, dar a segurança para aquele aluno que realmente é cotista e fazer com que ele seja realmente incluído. Porque hoje, muitas vezes, por conta das inúmeras fraudes que existem, infelizmente, o aluno cotista passa até por um processo de discriminação dentro da universidade, e na universidade isso é um local que a gente não pode admitir que exista, e a gente vai trabalhar arduamente com a nossa prorreitoria dos assuntos estudantis e com as outras prorreitorias correlatas, porque a gente tem, então, uma cultura diferente na universidade.